É VACTIVU! São Paulo 1! Internacional de Porto Alegre 3! Nós já estivemos lá atrás, lembra Bruno? 5x1? Lembra? 5x1, eu vim tem fachada aqui cara, é incrível que pareça né cara, eu falou Internacional de Porto Alegre a turma pipoca né e pipoca, perde e vai lá São Paulo entrou com o time em reserva, não tem problema que entrou com o time em reserva, não tem problema mas entrou com o Munumbi lotado 39 mil pessoas e esses jogadores apáticos, jogadores águas de salsicha jogadores biscates e chuteira foi hoje que aconteceu no São Paulo do goleiro ao ponto esquerda, não escapa nem o senhor Lucas, não escapa ninguém nesse time aí, time apático sem vergonha, o Chico Bento nem pra colocar vontade nesse time não colocou, irá tomar um varreio do Internacional de Porto Alegre dentro da nossa casa, senhor Silvio você jogou com o time em reserva, o time em reserva é o cacete né, o Igor Vinicius pode ser titular, o Michel Arouge pode ser titular, o tudo pode ser titular em São Paulo, o nível do São Paulo, a régua do São Paulo abaixou a régua do São Paulo abaixou, e nós estamos vendo esses jogadores miscaques e chuteira esses morféticos que hoje não representaram o distintivo do São Paulo vão pra puta que pariu você jogador de São Paulo você entrou em campo, você representa o São Paulo, você representa o maior time do mundo que é o São Paulo Futebol Cru e hoje, do goleiro ao ponto esquerdo vocês vão tudo tomar no cu porque só isso que pode falar seu Silvio, porque tantas coisas vão pra puta que pariu vocês não representam o que que representa a história do São Paulo Futebol Clube e hoje nós vimos jogadores apático o Chico Beto perdido né, goleiro fudido lateral uma bosta zaga ruim atacante não existe hoje foi um time que tem que levantar a mão pro céu que perdeu de 3x1 por esse timinho esse timinho do Internacional de Porto Alegre ressuscitaram o Internacional e agora vai causar o risco de lá ficar fora da zona de classificação pra Libertadores 2025 e agora Chico Beto o que que você fala seu morfético jogadores águas e salsicha o São Paulo tá que nem uma biscate porque uma zona que não tem cafetão quem manda são as biscate e olha o que aconteceu hoje aí né uma zona sem cafetão uma merda uma bosta um time miserável um time ruim apático do começo ao fim do jogo nós demos uns 15 minutos pra corrigir um pouquinho o São Paulo já podia tá ganhando de 3 não fizeram nós tiramos o primeiro tempo com 1x1 muito suado ainda o Inter podia até ganhar e 3x1 foi pouco certo Bruno 3x1 foi pouco vocês vão tudo tomar nos seus cu jogadores águas e salsicha miserável mundiço e sem vergonha só isso pra falar pra vocês porque não podem falar mais nada vamos pra puta que pariu vocês falarem um negócio desse como que pode nós São Paulino na véspera de um jogo tão importante quanto o Botafogo lá ver um jogador zada lazarenta dessa fazer o que fizeram hoje não jogaram bosta nenhuma vocês envergonharam a história do São Paulo então vocês vão pra puta que pariu é pouco né quando eu falei assim que tem que fechar o vestiário e jogar o que de bengala lá tem que entrar e pá na bunda de cada um lá porque vocês não merecem vocês não merecem estar vestindo o manto do São Paulo ah se você entender que é ruim mas hoje foi tudo ruim não teve um jogador que salvou até você seu Lucas até o senhor tá jogando com o nome no São Paulo galera tá jogando com o nome no São Paulo tá todo mundo jogando com o nome e nós estamos aqui se fodendo quarta-feira vocês vão ter que virar a chave seus morféticos e vocês vão ter que ganhar do Botafogo e principalmente ganhar da galinhada no domingo lá em em Brasília é isso que você tem que fazer mas virando a chavinha vamos que vamos vamos pra puta que pariu e é pouco pra vocês é pouco não adianta se falar ah se o senhor é quando ganha quando ganha beleza quando perde é desse jeito uma merda cambada de lazareto jogadores algo de salsicha mundiça e sem vergonha é isso que vocês são cara mundiça e sem vergonha vão se foder cambada de lazareto mas agora a gente vira a chavinha eu viro o boné vamos pras notas do véio mas antes o véio vai falar da KTO KTO é a melhor casa de aposta que existe no Brasil e no mundo que patrocina esse véio patrocina o papo reto patrocina o filho do velho e é uma casa de aposta 100% confiável meu filho vai colocar aqui embaixo bonitinho o link dela e você não está cadastrado se cadastre a KTO e lá na hora que tiver no cupom de desconto se coloca a palavra chave e véio ela vai te dar 20% de bônus pra primeira aposta sua até 100 reais tá bom e uma coisa que sempre falo aqui aposta esportiva é divertimento não é investimento não é investimento e se você é menor de idade nem entre aqui nem pense numa coisa dessa que não é pra você esse campo aqui mas vira a chavinha obrigado KTO amanhã tem um papo reto da meio dias duro no canal do Benja não vamos falar muito da KTO porque quarta-feira é um jogaço São Paulo e Botafogo mas na sequência vamos falar as notas pode falar Bruno chama gol só chama gol bonito né Bruno puta que pariu ele não teve culpa nos gols mas mesmo assim ele merece puta se foder goleiro lazarento nota 2 pra ele é nota 2 Bruno ele é melhor olha o Rafinha tá perdendo vaga pra ele Bruno pelo amor de Deus literalmente Juan vou falar assim o Juan e o Ferraresi hoje não jogaram bosta nenhuma Bruno né nada jogaram mal pra caralho nota 0 mas nenhum rodar precisa amarrar a chuteira anota 0 nota 1 deu uma canetinha só pela canetinha 0 Bruno jogando com nome também esse rapaz deu uma na trave também não foi porra nenhuma mais Marcos Antônio olha Marcos Antônio vamos tirar um pouquinho que ele tá votando no time certo Bruno mas sozinho o Madurinho não faz verão mas vamos dar nota 2 pra ele que joga muita bola né Bruno é uma nota 2 Eric o Eric não dá pra entender né Bruno dá uma oportunidade joga bem uma partida joga mal 10 né vai tomar no cu Eric nota 0 pra você também Luciano ah nem fala ele marcou um gol vou botar nota 1 o resto também pode ir embora não foi uma bosta nenhuma o jogo inteiro Lucas Moura ah Lu tá jogando com nome Bruno né tá jogando com nome nota 1 André Silva outro tem a oportunidade de firmar no São Paulo certo pra ser opção no São Paulo eu vou ser opção mas nem isso aí é opção né um mundo é boa nota 0 pra ele William Gomes os que entraram não vão nem ir na nota Luiz Ubeldia é o Zacarias ou né o Chico Bento do esporte né hoje foi nota 1 cara vai tomar no seu cu Zubeldia pelo amor de Deus pelo amor de Deus um abraço a todos até amanhã no Papo Reto porque eu tô triste hein cara puta que pariu tchau